Dezenas de estudantes já receberam o seu óculos amigo, nome escolhido para o projeto. A entrega já aconteceu em 38 municípios do Paraná. O governo do estado, através da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital, está entregando os óculos de inteligência artificial. O superintendente de inovação da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Gilles Balbinotti, disse que todos os alunos com cegueira total matriculados na rede estadual receberão o dispositivo tecnológico. Através da tecnologia, a inclusão social, a inclusão digital, a inclusão tecnológica de todas as pessoas que moram e vivem no Paraná, é fantástico. 147 alunos da área da educação do estado têm o seu óculos para ler o seu livro na hora que bem entender, para reconhecer cores, para ver as horas, para reconhecer que a Jusce Mari, por exemplo, está na frente dele, que o pai está na frente dele. Isso é fantástico, isso é emocionante. Os óculos estão equipados com uma saída de áudio e uma câmera de 13 megapixels, que capta imagens e transcreve áudio por meio da inteligência artificial, sem a necessidade de conexão com a internet. Além de conhecer diferentes tipos de textos e cores, os óculos também são capazes de identificar cédulas de dinheiro e de identificar até 200 tipos de rostos humanos, óculos inclusivos e maratona de ideias. O Paraná levou inovação para as crianças em 2023. A partir desse projeto, que trouxe uma tecnologia israelense fantástica, mas a gente começou a identificar, e foi legal isso, a gente deu uma certa forma chacoalhada no sistema das empresas do Paraná, que tem empresas no Paraná, sim, que podem fazer algo similar e porque não falam melhor que esse óculos israelense. Por que não? Então, nós estamos trabalhando em algumas frentes bem interessantes, alguns apareceram no projeto padrão de inovador, mas outros também, por exemplo, dispositivos muito interessantes para pessoas que são surdas, sabe? Quando alguém fala com essa pessoa surda, aquele equipamento transcreve em texto para a pessoa surda ler. Ou seja, nós temos esse potencial no Paraná, temos o fomento, temos a governança, aliás, está na diretoria aí, que é onde estou à frente, essa articulação com os ecossistemas de inovação do Paraná. Nós temos em torno de 3 mil empresas inovadoras ou startups que a gente quer cada vez mais entender com lupa onde elas estão para trazê-las para o jogo, para resolver os problemas do Paraná e do mundo, mas a partir das soluções feitas aqui no Paraná, de maneira que o CNPJ seja aqui no Paraná, de maneira que o tributo fique aqui no Paraná, porque se o tributo ficar aqui no Paraná, a gente vai ter dinheiro para reinvestir aqui no Paraná.